Fala tubers! Beleza? O FalaTuber trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, eu tô com o meu Mr. P1240 aqui, segundo o Brawler Rank 35 já nessa temporada. É o meu recorde. E bom, eu tô aqui com os meus amigos de push, né? O Zalva. Salve aí pro Zalva. Dá um salve aí pra galera, Zalva. Salve. E também tô aqui com o Amber. Salve. Eu mando um salve também. E a gente tá puxando aqui essa comp de Mr. P, Tara e Jack, que é tipo muita pelona. O Mr. P não tá tão dentro do meta, mas eu tô tentando puxar ele do mesmo jeito, né? Então eu acho que a gente vai conseguir, porque só falta 10 troféus. São quatro partidas aí, a gente fica com 1249, mas tudo bem. É isso. Sem mais enrolações, bora pra partida. Pronto, galera. Começou aqui a primeira partida do vídeo. Bora lá. A gente achou uma comp bem troll. É boa Mr. P e Penny. Tipo, comp horrível. Mas tá bom, né? Melhor pra gente. Que é a vitória mais fácil. Beleza. Sem nenhuma pressão, né? Tá tudo muito tranquilo aqui. Não tem nenhum player muito bom jogando agora. A gente tá upando, tipo, há um bom tempinho já. A gente começou a upar que horas, Alva? Umas 10? É umas 10 e 9, por exemplo. É, a gente começou a upar umas 10 e 9. Agora já são quase uma da manhã, né? Então a gente já tá bastante tempo aqui. O matchmaking realmente demora muito. Demora cerca de, deixa eu ver, 10 a 12 minutos. Depende do dia, né? Do mapa. Que nem esse mapa aqui não tem muitas pessoas, né? Então ele acaba demorando mais. Mas tem mapas que tem mais, então é mais rápido. Mas beleza. Já estamos com seis gemas aqui. Boa Amber. Matou. Trocar os pinguinzinhos. Beleza. Cuidado com as bombas. Onde que tem bomba? Pera aí. É cerca de... Cuidado. Por aqui. Espera aí. Ah, tá aí, tá. Beleza. Tem quatro pessoas assistindo. Tomara que eu não leve um snipe, né? Ok. Tem uma pina aqui muito louca tentando matar. Ela acha mesmo que ela vai ganhar, mas ela não vai, galera. Porque ela não sabe que nós somos os melhores. Só que não. Brincadeira aí. Beleza. Já ganhamos aqui. Já podemos girar já. Opa. Pera aí. Talvez não. Não, não. Morri. Mas não tem problema. O Bomber conseguiu salvar ali junto com os Alva. Me... Não. Caramba. Nossa. Cuidado. Pera aí. Deixa eu matar essa pena aqui. Tá, tudo bem. Agora eu acho que eles não conseguem mais virar o jogo. Tá tudo com os Alva. E... É quase impossível os Alva morrer. Opa. Pera aí. Cinco, quatro, três... Dois, um. Beleza. Ganhamos mais uma partida. Opa. Beleza. Mais três trofézinhos pra conta. Pra vocês verem como é difícil pra um Brawl & Meus Riscuenta. Tipo, muito mesmo. A partida demora muito pra começar e quando você ganha só três troféus. Mas, beleza. Bora pra próxima partida. Pronto, galera. Começamos mais uma partida aqui. É... Eu tive que colocar pra gravar depois, né? Que eu não quero que fique com bastante memória do meu celular. Da... Mas, ok. Opa. Bateria fraca. Tem problema. Outra comp full aleatória. Essa hora aqui, tipo... É uma boa hora, tipo. Pau, pá. Sério. Muito bom mesmo. Porque tem players muito ruins, né? Não que a gente só puxe esse horário. É tanto que eu já falei pra vocês que... Bom. A gente começa, tipo... A gente upa um pouco de tarde. Que é o horário que eu acordo, né? Aí a gente upa mais um pouquinho de noite. E sempre terminando a madrugada, né? A gente sempre faz esse mesmo esquema aí. Mas, de boa, né? E depois eu vou fazer um vídeo ensinando pra vocês, tipo... Umas dicas aí pra colocar um Brawlhank 35, né? Porque, tipo assim... É difícil, mas se você souber as táticas tudo certinho que você pode fazer... Você consegue colocar um, tipo... Até que fácil, razoavelmente, né? Mas, beleza. Só tem essas quatro que vocês assistindo. Isso me preocupa um pouco. Beleza. O Amber morreu ali. Não tem problema. Ah, esqueci de falar pra vocês. O Amber e o Zalva são argentinos, tá? Eles sabem falar um pouquinho de português. O Zalva é o melhor que fala português, né? Ele gosta de português. Fala um pouquinho, Zalva. Gosto de português. Gosto de português. Fala bem português. O Amber também tá aprendendo. Nossa. Pega a buma. Muito retrasado. Mas, tudo bem, né? Ganhamos aqui mais uma partida. Ah, e mais uma coisa. Eles têm em Twitter, tá? Se vocês quiserem seguir ele. Eu também. Eu queria um Twitter, né? Só que eu não tava mexendo muito, mas... Agora eu comecei a mexer mais. Então, se vocês quiserem seguir aqui, eu, o Amber e o Zalva, eu vou colocar aí na tela pra vocês o Twitter. Vai tá aparecendo aí pra vocês agora o Twitter na tela. E também deixei na descrição, caso vocês queiram entrar, tá? Ah, e do Sombra. Dá um salve aí, Sombra. Fala salve, Sombra. Tá, e mandou um salve, então, é isso, né? Bora lá pra próxima partida. Boa salve. Matou ela aí. Consegui fugir, consegui fugir. Quase que eu não consigo. Eu tô um pouco apreensivo, porque... Bom, né? Dá um pouquinho de medo, né? Mesmo que os players não sejam tão bons assim, né? Só esse Guilherme aí que ele... Não é aleatório, né? É um player... Bom, mais ou menos conhecido aí no jogo. Mas, tudo bem. De resto, tá tudo aqui. Ok. Ativei o Gadget pra ajudar o Zalva ali com a Rosa. Peguei aqui, sete gemas. Beleza, essa partida aqui também já tá no papo, galera. Se a gente ganhar essa aqui, só vai faltar uma. Então, só bora que bora. Já deixem o like aí. É... Ah, e... Tá bom. E o Sombra e o Mauri entraram na cal também. Dois amigos meus aí também. Dá um salve aí, Sombra. Tá, o Sombra deu um salve também. É... O Mauri também dá um salve aí pra galera. O Mauri está mutado, eu creio. O Mauri está mutado? Tá, é de boa, é de boa. Ok, ganhamos mais uma partida aqui. Boa demais, galera. E já estamos com 1249. Seis reis. Pronto, galera. Começamos aqui a nossa última partida do vídeo, finalmente. Bom, galera. Dessa vez aqui não deu pra gravar a cal porque o áudio bugou. Eu tava em cal com o Zalva e com o Amber, né? A gente tava, tipo, bem feliz mesmo que era a última partida. Mas não deu pra gravar. E a gente tomou um menos 12 aí, de uns caras aí, né? Mas tudo bem, não importa. A gente já tá aqui na última partida de novo. Então, beleza, né? Só bora. Bora que bora que dessa vez vai. Mas tudo bem, né? E o pior é que, tipo assim, a gente perdeu um menos 12. E quando a gente tava quase recuperando, a gente tomou outro menos 12, né? Tipo, a gente tava, tipo, muito... Nossa, caramba. Se vocês virem essa minha reação, eu tava, tipo, muito bravo. Muito bravo mesmo. Não com o meu time nem nada, né? Mas com a situação, né? Que, tipo, demorou pra caramba. Era, tipo, uma hora da manhã e uma e pouquinho. E eu já tava com 1249, né? E eu só fui pegar 1250 mesmo quando eram umas duas e pouco, três horas, não sei. Mas tudo bem, gente. Já tá aqui, OP demais. Falta pouco aí pra vitória. Então, só bora. Beleza, estamos com sete gemas. Eles estão com duas. Eu tô fazendo aqui o domínio. Confesso que a gente tava um pouco pressionado aqui, né? Porque, bom, se perder de novo... Não, sério. O Supercell ama a gente. Não é possível, não. Porque... 1249 a gente poderia ficar 1250, né? Mas de boa, galera. De boa, de boa, de boa. Nessa hora que a gente tava comemorando bastante. O Homer tava falando... Gira, gira. Que a gente já tinha pegado já, né? A gente... Nossa, caramba. Sério. Muita emoção aqui nessa hora. E aí, finalmente, quando acabou a partida... Tipo, eu até enrolei um pouquinho pra sair do lobby. Do lobby, não. Daqui, né? Pra avançar pra próxima tela. Porque, sério, é muito... Mas muito bonito. Peguei o rank 35, assim... Ver o rankzinho virado. 34 por 35. É muito bonito. Olha isso, galera. Vocês vão ver agora. Vou mostrar pra vocês aí. E... E... Rank 35. Pega, moleque. Que nossa, boa demais. Logo no Mr. P, um dos brawlers aí que eu, tipo... Mais queria ter rank 35. E tava negativada também. Tava rank 34, né? Mas... De boa. Então, esse foi o vídeo, galera. Né? Eu vou deixar o final aí com o Zalva, na verdade. Eu perguntei pro Zalva se ele queria finalizar o vídeo. Então, vou deixar aí a finalização pro Zalva. Como eu disse, não se esqueçam de passar nos Twitters, né? Da descrição. Deixar o like. Se inscrever e ativar o sininho. Ah, esqueci de mostrar. Mas também aqui na liderança. Além de menos um 50, né? A gente tem que ficar top 1 global pra completar, né? Lógico, galera. Lógico. Pra completar com chave de ouro. Top 1 global aí de Mr. P. O Amber tá top 1 global de Itália também. Muita P. O perfil dele aí. É... Muito bom jogador, né? Já pegou vários brawlers 35 também. O Zalva aí também. Já tá pegando o terceiro já. Essa temporada a gente pegou dois, né? A gente não vai pegar mais porque... Bom, eles tão cansados, né? Minha time aqui é muito chata. Mas na próxima temporada eu trago mais brawlers 1550 pra vocês. É só o Zalva que não tá top 1. Eu acho que ele tá top... Bom, não sei. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Jack... Aqui. É. Ele não tá muito perto do top 1. Mas de boa, né, galera? Esse foi o vídeo. Eu vou deixar aí o final com o Zalva. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Tchau. Ah, então, galera. Esse é o final do vídeo. Deixem seu like, inscrevam-se e... Melhor tara do mundo. Tá. Tchau. 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 Tchau.